E ai pessoal aqui é o canal Floresta das Trevas e ontem saiu uma ótima noticia, foi anunciado um anime de O Senhor dos Anéis. Antes de falar mais sobre isso aproveitem ai deixem um like e se inscrevam no canal. Enfim vamos entender mais sobre esse anuncio. No ultimo dia 10 de junho foi anunciado pela New Line e pela Warner um novo filme de O Senhor dos Anéis que será na verdade um anime longa metragem dirigido por Kenji Kamiyama roteirista do anime Blood The Last Vampire. O titulo do filme é Lord of the Rings The War of the Huerin e ele vai mostrar a historia do rei Helmy Remerende e da guerra dele contra os tecapardenses. Nós inclusive já falamos sobre essa guerra aqui no canal no video sobre a tecaparda e vamos voltar a falar sobre ela em breve num dos proximos videos sobre Huerin. Mas enfim em resumo essa guerra acontece pois Helmy se recusa a casar a sua filha com Wolfe, filho de Freca, líder dos tecapardenses. Isso acaba causando uma troca de ofensas e ameaças entre Helmy e Freca que culmina na morte desse ultimo e em Wolfe declarando guerra a Huerin que quase é totalmente destruida nesse conflito. Basicamente os tecapardenses com a ajuda dos corsários Jumbar encurralam Helmy e os Huerin na fortaleza de Aglarondi e depois tomam Edoras e cercam o restante das forças do reino no templo da colina. Para quem não sabe Aglarondi é a fortaleza que depois dessa guerra começará a ser conhecida como o abismo de Helmy e também como forte da trombeta. Nesse anime nós vamos ver o porque que o local recebeu esses novos nomes após essa grande batalha. Além disso, esse anuncio é uma grande coincidência porque no ultimo vídeo do canal sobre a ideia de se fazer uma série sobre a vida de Aragorni era uma boa ideia ou não. E nesse vídeo é discutida exatamente a possibilidade de que fazer uma série de animação sobre isso seria a melhor ideia para esse tipo de história de background dentro de O Senhor dos Anéis. E não é só essa história do Helmy e Remedy ou a própria história do Aragorni que poderiam ser adaptadas dessa forma. Existem várias histórias muito interessantes na terceira era que poderiam virar animação também, como a própria história de Erol e da origem de Rohan, a história do despertar do Balrog e da queda de Moria, da história das guerras dos anões contra os dragões no norte ou da guerra deles com os Torks nas Mistmontains. Tem várias histórias de Gondor também, como o Beruchel, as guerras contra o Umbar e os Númenorianos Negros ou as alianças com Grovenium, o reino dos antepassados dos Hoechirin, que frequentemente se juntava aos reis de Gondor contra os Easterlings. Mas com certeza as histórias mais incríveis que eles poderiam adaptar são primeiro a história do Hitch King e da queda de Arnor, que é com certeza um dos eventos mais épicos da terceira era e também a história de Fran, líder do Zeotheld, que lutou contra o dragão Skatja no norte da Terra-média. Enfim, o anúncio desse anime abre muitas possibilidades de adaptação para o futuro, mas uma grande dúvida ainda fica, que é, qual é a relação da produção desse novo anime com a produção da série da Amazon? E ainda mais importante, como vai ser a relação da série da Amazon com a identidade visual e com o que já foi estabelecido nas adaptações anteriores para o cinema? Vai existir alguma continuidade? Nós sabemos que existe um contrato da Weta com a Amazon sobre a utilização da Amazon Web Services para o desenvolvimento de animações pela Weta, e existem rumores sobre o envolvimento da Weta Workshop no projeto, mas até agora nada foi comprovado. É muito provável que nós só vamos saber mais sobre isso quando sair o primeiro trailer da série, ou alguma imagem oficial. Mas enfim, comentem embaixo quais eventos da terceira era vocês gostariam de ver adaptados para animação. Também compartilhem o vídeo e vejam mais conteúdo aqui do canal. Até o próximo vídeo e até mais!